A Assembleia Legislativa foi sede da edição deste ano do Prêmio Amigo do Leão. A iniciativa reconhece entidades, empresas, municípios e pessoas físicas que trabalharam ou contribuíram com a arrecadação de recursos para os fundos do idoso e da infância e adolescência aqui em Santa Catarina, através da destinação do Imposto de Renda. A premiação é promovida pelo Instituto Amigo do Leão, que promoveu também uma solenidade de lançamento do portal de transparência Leão do Bem. A nova ferramenta vai usar tecnologia para proporcionar maior controle social dos valores repassados aos fundos. A gente tem um trabalho muito intenso para mobilizar doações de empresas e pessoas físicas para os fundos da infância e do idoso. Mas depois que essa doação acontece, nem sempre as empresas conseguem acompanhar a execução do recurso, porque isso vai para a Prefeitura ou vai para o Governo do Estado e depois eles fazem as parcerias para transferir. Com o portal a gente vai conseguir dar mais transparência, ampliar o controle social, então todo mundo que doou e as organizações interessadas vão acompanhar toda a entrada de recurso nas contas dos fundos e toda a execução. Essas doações são fundamentais para esses projetos, porque são organizações sem fins lucrativos, então eles sobrevivem de doações e precisam captar esses recursos. E as leis de incentivo são ferramentas que essas instituições utilizam para facilitar as doações, para que mais pessoas e mais empresas possam ajudar esses projetos. Esses projetos sem doações, eles não tem como ser realizados, até porque são todos de acesso gratuito aos beneficiários, então é importante a gente estimular a cultura da doação, o uso das leis de incentivo, para fazer com que cada vez mais pessoas e empresas possam ajudar a financiar a realização desses projetos. O Instituto faz um trabalho muito importante, porque a gente tem projetos sociais em todas as regiões do Estado, em todos os municípios, e a gente sabe que quem está lá na ponta, os gestores do município, os contadores, os projetos sociais, culturais e educacionais, querem que seus projetos cresçam, e muitas vezes eles não sabem como acessar o empresariado, e às vezes o empresariado não sabe como acessar o projeto para aportar recursos. A cultura de doação em Santa Catarina é muito conhecida, tem crescido cada vez mais, o fundo do idoso e o fundo da infância e adolescência é um dos fundos que mais arrecada recursos aqui no Estado, a gente é exemplo para todo o país, por isso a importância da Assembleia está pertinho.